Enquanto isso, a gente assiste a um VT muito legal. O que a gente tá fazendo aqui, mostrando o que o Departamento de Jornalismo fez, né, e cedeu pra gente também, reproduzir aqui no Revista da Cidade, uma série muito legal sobre o novo envelhecer. E nesse segundo episódio, a gente mostrou uma semana passada, que foi muito legal, nesse novo episódio a gente fala sobre as novas mulheres, as novas senhoras, né, que hoje estão bem diferentes, né, da velhice antiga, né, dos idosos antigos, né, que hoje tem cabelos brancos, mas elas fazem sucesso nas redes sociais, elas falam de sexo, realmente é uma nova geração dando exemplo aí pra gente. Vamos dar uma olhada no VT. É certo que juventude vende, mas e identificação, hein? As pessoas me paravam na rua, mulheres, meninas, mais novas, perguntando se no tabuleiro era natural, se eu pintava, como que eu chegava nessa cor. Grisalhos poderosos esses, tanto que fizeram a Cláudia virar modelo depois dos 50. Eu me considero, assim, que eu ainda tô no início da carreira. E o mercado tem apontado bastante pra esse lado, né, da visibilidade da mulher com meu perfil, de outros padrões que não é aquele padrão antigo, que era quase que um padrão único, né, de mulher jovem, magra, alta, com cabelo determinado padrão. Desde os 30 já apareciam alguns brancos, mas só há 4 anos que Cláudia resolveu assumir de vez. A ideia surgiu depois de ver algumas estrangeiras arrasando de cabelo branco pelas telas. E se achou. Gostou do visual e, principalmente, de não precisar mais retocar a raiz a cada 10 dias. Só que assumir a vontade tem consequências no mundo tão cheio de imposições. Existem pessoas que, às vezes, chegam a ser um pouco agressivas e existem. Porque isso acaba que tá alincado com uma crença limitante de que a mulher não pode ter cabelo branco. Que o cabelo branco entelece. Que o cabelo branco é um cabelo feio. Até dizer que mulher de cabelo branco parece suja, desleixada, a gente ouve. Olhar pro espelho e achar que tá tudo bem, mas tudo bem mesmo, não querer mudar nadinha, É quase um sonho, vai. Principalmente pra nós, mulheres brasileiras, que vivemos numa ditadura da beleza. Um padrão bem limitado de ser magra, jovem, alta. E aí, depois, aos primeiros sinais de envelhecimento, lá pelos 30 anos, aí fica quase impossível, né? Fazer as pazes por aqui. Mas os estudiosos da população 50 a mais têm uma boa notícia. Eles dizem que as pesquisas apontam que pode até levar um tempo pra aceitar. Mas depois que isso acontece, é uma libertação. É quase uma felicidade inédita. Mulher quer liberdade e amizade. O homem quer afeto e projetos produtivos. E os dois podem fazer isso. Porque agora é o momento pra eles poderem realizar aquilo que eles não puderam fazer quando uma estava completamente absorvida com as obrigações familiares e também profissionais e o outro totalmente absorvido pelo mundo do trabalho. E sem tempo pra sofrer, explica a antropóloga Miriam Goldenberg. As mulheres deixam de ligar para opiniões alheias e encontram a plenitude. É quando aprendem a brincar mais com a vida. E nesse contexto, um tabu ganha a luz. O sexo na terceira idade. Segundo a pesquisa de Miriam, o prazer pode mudar. Ser mais lento. Mas existe e sem obrigações. Nas redes sociais, elas estão sem vergonha. Ainda bem. Dançam. Ganham dinheiro com produtos ousados. E colecionam centenas de admiradores com tanta autenticidade. Comentários retaristas para não fazer. Nossa, mas você não parece a idade que tem. Desculpe perguntar, mas quantos anos você tem? Nossa, ela deve ter sido muito bonita. Na Itália, Alicia Fertz se apresenta como modelo por acidente sem tempo para ser triste. Aos 92 anos. As mulheres que passaram dos 50 não querem envelhecer em silêncio. O mercado publicitário fala em tendência. Mas a verdade é que elas querem mais realidade e mais respeito. Porque quem gosta da vida precisa gostar de envelhecer. A única forma de evitar a envelhecia é você morrer de novo. Então, assim, eu não vejo muito sentido de você ter medo disso. Eu não tenho uma fonte da juventude de você ser eternamente jovem. Envelhecer, meus pesquisados dizem, é para os fortes. Porque você precisa enfrentar preconceitos, misérias, rotulações, dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício. É um fortalecimento. Porque é o que eles dizem, eu estou vivo, eu estou independente, eu estou fazendo as coisas que eu gosto com as pessoas que eu gosto. Gente, é um VT mais interessante e inspirador que o outro, né? Obrigada, Sabrina Pires, sua maravilhosa. Obrigada também a toda a equipe do Jornal da Gazeta, que vai ao ar aqui na TV Gazeta todos os dias a partir das 7 da noite, tá bom? Então, muito, muito incrível essa série. Lembrando que na sexta-feira que vem tem mais um episódio aqui, tá?